300 estudantes dos cursos técnicos em mecânica, informática e alimentos no Colégio Sinodal Progresso em Montenegro participaram do projeto Qualificar promovido pela ACI, a Associação Comercial Industrial de Serviços Montenegro para esse novo. O projeto Qualificar da ACI é uma integração que a Associação Comercial está fazendo com as empresas e com as escolas locais para divulgar a formação e a qualificação da mão de obra no nosso município. São experiências que se tem no dia a dia dentro das empresas que a gente está levando para a sala de aula e está tendo uma aceitação muito boa por parte dos alunos, diretores de escolas, escolas do nosso município para que a gente possa fazer essa integração empresa-escola e incentivar cada vez mais os alunos das escolas de Montenegro a se qualificarem, a buscarem maior qualificação e conseguirem seguir uma carreira de sucesso nas empresas locais. O evento fez parte da primeira semana profissionalizante dos cursos técnicos do Colégio Sinodal Progresso O tema debatido na abertura do evento foi Trabalho em Equipe, com o empresário Rogério Calduro. Hoje nós vamos abordar o trabalho em equipe, essa importante situação para qualquer empresa. É necessário a gente ter uma equipe e não um grupo trabalhando. Aqueles todos focados num objetivo, focados dentro de uma mesma proposta. E é isso que a gente vai hoje passar aqui para os nossos alunos. Para o profissional é importante o ministrante falar a linguagem dos jovens, para obter um entendimento do que é ensinado. Para isso foi preparada uma apresentação e posteriormente o tema foi debatido. Uma apresentação, na verdade eu vou trazer uma associação, vou trazer uma ideia do que outras atividades que não trabalham especificamente também tem a ver com equipe. Então, por exemplo, o time de futebol. O time de futebol tem que ser uma equipe para ser vencedora. Não adianta ser um grupo de pessoas, alguma coisa nesse sentido, que com certeza não vai ter êxito. Então eu vou tentar tornar mais didático essa explicação de que em uma empresa é exatamente igual. Não adianta ser um grupo de pessoas, alguma coisa que não vai ter sido um grupo de pessoas. Não adianta ser um grupo de pessoas, alguma coisa que não vai ter sido um grupo de pessoas.